Olá, muito bom dia, boa tarde, ou posso até dizer boa noite, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Hoje temos uma programação, uma reflexão, uma programação no qual você gosta de ouvir a palavra de Deus, você saber que você tem a segurança em Deus nesses dias tribulosos, nesses dias que nós estamos passando, mas tudo há uma resposta, para tudo há um início e também para tudo tem um fim. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, gostaria de me apresentar, seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que te traz uma palavra de bênçãos para a sua vida nos dias de hoje, nesses dias no qual nós estamos passando dificuldades, momentos turbulentos na nossa vida, mas temos que saber que a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, porque foi tudo falado, tudo anunciado na palavra de Deus e nós não precisamos ficar aflitos com os acontecimentos, com as coisas que hão de vir ainda, porque a palavra de Deus nos alerta, ele nos dá um alerta para que nós possamos entender tudo o que está acontecendo. Quem é que dá-nos o alerta? É o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo nos dá o alerta em Mateus 24 e também temos o livro de João, que é o livro do Apocalipse, que as pessoas têm até medo de ler, mas o Senhor, qual é a palavra que mais se fala no livro, no livro do Apocalipse? E também no livro de Mateus, é não tenha medo, não tenha medo, entenda, é tudo o que está acontecendo, mas às vezes nós nos desesperamos, porque nós somos falhos, né? Mas a palavra de Deus, ela é grande, ela é vida, ela é viva, ela nos instrui para que nós possamos passar momentos difíceis, que todo o povo, desde quando o Senhor criou o mundão e criou as pessoas, desde daqueles tempos até hoje, nós não vivemos vida boa, como dizemos, né? Mas nós tivemos momentos de aflição, todos nós passamos, não importa a geração, todos tiveram os seus problemas, então o que acontece é que, desde os tempos, já começou com Abel e Caim, começou, até a torre de Babel, veio Abraão, e os tempos foram guerras, e muitas coisas acontecendo, mas no livro de Mateus 24, ele nos dá um alerta, né? Vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós vamos ler junto, eu quero ler junto com você, esse versículo, esse capítulo, né? De Mateus 24, que nos diz assim a palavra do Senhor, ela nos diz para que, e quando? Eu vou fazer o seguinte, eu quero ler esse livro todinho, para que você possa entender, é o momento da gente estar junto, gente, é o momento de estarmos juntos, lendo a palavra de Deus, entendendo, e saber o motivo de tudo isso que está acontecendo, e qual é a nossa esperança, onde nós vamos parar, o que vai acontecer, só mediante a palavra de Deus, que você vai conseguir entender, se você ficar nas coisas do mundo, você não vai entender nada, e vai ser enganado, o problema é esse, que nós vamos chegar lá, vai acabar sendo, vai ser enganado, e você vai perder, é perigoso até você perder a sua salvação, porque você não está ouvindo a palavra de Deus, e nos tempos difíceis de hoje, nós temos que dar crédito à palavra de Deus, e saber que o Senhor está no controle de tudo, é a nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, esse programa vai ser um programa assim, mais ou menos um entendimento, um probleminha até aqui, seja um pouquinho grande, porque as pessoas geralmente não gostam de ouvir a palavra de Deus, às vezes muitas pessoas não gostam, às vezes só querem ouvir os pastores, querem ouvir as pessoas que são estudadas, graduadas, mas Deus usa até criança, criança, às vezes eu vejo crianças ungidas pelo Espírito Santo, trazendo uma palavra, e que eu falo, meu Deus, só Deus mesmo para fazer isso, porque às vezes Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, entendeu? Então o nosso momento pede para que nós possamos todos nos unir em torno da palavra de Deus, e alertar os nossos irmãos, porque senão muitos se perderão, a palavra de Deus nos diz isso, né? Mateus 24 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Na realidade os discípulos já ouviram alguma coisa que Jesus falou com eles antes, mas os discípulos ficaram curiosos, e falou, Senhor, diz-nos, o Senhor nos disse que não haverá, não ficará pedra sobre pedra, e que o mundo vai acabar, Senhor, e quando vai ser isto? Quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelaivos, que ninguém vos engane, como eu falei, acautelaivos, gente, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, já acontecendo já isso, hein, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, quantos são enganados, né, e ouvireis falarem de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, não se preocupe, não se assuste quando vocês ouvirem estas coisas, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, meu Deus, né, que palavra, por quanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, haverá fomes, o que está acontecendo, meu amado irmão? Minha amada irmã, pessoas passando fome já em nossos tempos, e pestes, o que é isso? Pestes, pandemias, que aconteceram tantas coisas, e também terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores, assim diz o Senhor Jesus Cristo em sua palavra, então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar-vos hão, e sereis odiados, e todas as nações, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus Cristo, pode acontecer o sofrimento do povo de Deus, do povo cristão, nesse tempo muitos serão escandalizados, e traísseão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, que já tem nos nossos tempos, muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, muitos, às vezes as pessoas pensam, ah, aquele homem é um santo, mas ele tem o evangelho genuíno nas suas mãos, a boca deles, que palavra que sai, que evangelho que está pregando, ou será que está pregando o evangelho anátima, então, meu amado irmão, é uma palavra de alerta, você tem que tomar cuidado, e por se multiplicar a iniquidade, ao mundo como é que está vivendo nos nossos tempos, o amor de muitos se esfriará, depois eu vou dar uma palavra sobre isso, viu, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, nós estamos no fim dos tempos, muitas coisas estão acontecendo, quando pôs vides, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, o profeta Daniel falou, e que está no lugar santo, quem lê entenda, eu já vou explicar para você, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, isso aqui ele está falando nada de Jerusalém, Judéia, Belém, nos tempos em que Jesus Cristo vivia junto com o seu povo, mas esta palavra, ela se renova, gente, a cada dia, a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva, ela se renova a cada dia, e nos adapta para, faz adaptação para os nossos dias, os nossos tempos, você está em Nova Iorque, não fuja para Washington, você está em Minas Gerais, não vá para o Rio de Janeiro, fica quieto no seu lugar, já está falando que, há praticamente, deste momento, no qual nós estamos passando de isolamento, não podemos sair, temos que ficar quietos no nosso lugar, e obedecer a palavra de Deus, eu quero voltar aqui um pouco, nesta palavra aqui, que nos diz aqui, olha, no fim dos tempos, quando nós estivermos, ainda não é o fim, não é o fim, mas ele diz, que nós passaríamos por tudo isso, por tudo isso nós passaríamos, e seríamos pessoas que, às vezes, oram, buscam a Deus, está com a palavra de Deus na mão, é um crente, um católico, ou seja, qualquer outra religião, fervoroso, mas, será enganado pelos milagres, que este, que este falso Cristo irá fazer, esse falso profeta, irá fazer milagres, mediante a presença dos seus olhos, e vai enganar você, por isso que você tem que ter, a convivência com a palavra de Deus, se fortalecer, cada dia, as igrejas, os pastores, os pregadores do Evangelho, precisam pregar, esta palavra, para preparar o povo, para que o povo esteja preparado, para ir com Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, é outro milagre, que eu vou falar para você, que muitos dos profetas, queriam, estar presentes, para ver esse dia glorioso do Senhor, mas não vai estar, mas meu amado irmão, minha amada irmã, neste tempo, serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e se odiarão, é o que está acontecendo hoje, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por te multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, como que eu estou falando, que vai se esfriar, a palavra de Deus, nos diz, que o amor de muitos, se esfriará, até os crentes, gente, os crentes, os católicos, as pessoas que, porque, no caso assim, pessoas que, professem outra fé, mas que também, que são fé, que buscam, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus poderoso, e este evangelho, do reino, será pregado, em todo o mundo, em todas as nações, como eu estava falando, e por multiplicar, essa iniquidade, hoje em dia, você vê assalto, tudo em meio, tudo no meio, do covid, você vê assalto, mortes, pessoas, entre familiares, brigando, o amor frio, não tem amor, pela palavra de Deus, não obedece, ao que o nosso Deus pede, ficam vivendo, do jeito que eles querem, recebendo, só coisas ruins, e não buscam, a palavra de Deus, não oram, não estão, nem preocupados, com nada, o amor de muitos, se esfriará, muitos crentes, igual eu falei, todas as religiões, muitos católicos, muitas pessoas, que servem a Deus, as vezes são, fervorosos, mas, esperam um milagre, as pessoas gostam, de ir atrás de milagre, se o pastor, é um pastor milagreiro, eles vão atrás, é, querem milagres, não querem saber, as vezes a palavra de Deus, as vezes nem funciona, mas, chega um milagre, aí pronto, mesmo que seja falso, porque será enganado, o povo vai ser enganado, se você não se fortalecer, na palavra de Deus, não orar, pedir ao Espírito Santo, para te proteger, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz, na sua palavra, que Ele vai nos proteger, Ele morreu na cruz, para isso, para nos ajudar, para perdoar, os nossos pecados, nos dar a vida eterna, Ele voltará, para buscarmos, para estarmos com Ele, mas, o que acontece, o amor de muitos, se esfriará, é o amor, um pelo outro, e o amor, até, pelo nosso Deus, vai se esfriar, não sou eu, que estou falando, para você, mas, é, que vai acontecer, gente, é a palavra de Deus, mas, o que perseverar, até o fim, este será salvo, porque muitos, serão enganados, cuidado com milagres, cuidado, gente, com milagres, milagres, só, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele estava, andando, lá na Judéia, Jerusalém, Belém, Nazaré, Ele andava, tudo aquilo ali, e, onde Ele ia, a multidão ia, atrás de milagres, atrás de, também de ouvir, a palavra dele, porque, a palavra dele, era a vida, era a palavra de Deus, a palavra de Deus, sendo pregada, para o povo, e o Senhor, falando do reino de Deus, do reino dos céus, e o Senhor Jesus Cristo, pregava a palavra, mas, Ele, não só, pregava a palavra do reino, exaltando o santo nome, do nosso Deus, mas, o Senhor Jesus Cristo, mediante aquela palavra, que Ele estava pregando ali, aconteciam milagres, olha, multiplicação na água, no vinho, foi, multiplicação, que cientistas não explicam, só Deus, para fazer aquilo, é, cura do paralítico, cura do cego, cura de tantas as coisas, que aconteceram, a mulher do fluxo de sangue, o filho da viúva de Naim, e por aí vai indo, o cego de Jericó, tantos milagres, à vista, de quem estava lá junto com ele, e que viu, estava ali, e via, como não seguir ao Senhor Jesus Cristo, como não seguir um homem, que faz milagres, fica difícil, mesmo as vezes, você acha que você não está precisando, de um milagre, mas, o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, Ele estava fazendo os milagres, que aquele povo, estava precisando, Jesus chorou, Jesus chorou, quando soube, Ele é, unipotente, unipresente, uniciente, Ele é Deus, mas, Ele se tornou homem, como qualquer um de nós, sem pecado, para nos salvar, senão, não tinha como salvar, o homem, Ele tinha que se tornar, homem, para salvar, o homem, quando eu falo homem, o homem, a mulher, toda a família, mas, Ele se tornou, Ele desceu do seu trono de Deus, para se tornar homem, como nós, para nos salvar, senão, não tinha como nos salvar, Ele entregou sua vida, entregou sua vida, entregou sua vida, no madeiro, na cruz, tornou-se maldito, por cada um de nós, naquele tempo, era a pior morte, que tinha, era de cruz, só os, os mais, que, era rejeitado mesmo, conforme diz, no livro de Isaías, mas, a palavra de Deus, nos diz, que aquilo que perseverar, até o fim, será salvo, você precisa, buscar a palavra de Deus, você precisa, aceitar o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, lavar, ser lavado e remido, pelo sangue de Jesus Cristo, e este Evangelho do Reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então, virá o fim, todo o povo, toda, nação, sete, oito, bilhões de pessoas, vão ouvir falar, de Jesus Cristo, vão ouvir falar, do Evangelho de Cristo, vão ouvir falar, que Jesus Cristo, está voltando, Jesus Cristo, tem todo o poder, muitas coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, irão acontecer, como diz, até o livro de Daniel, quando pôs, vir, que a abominação, da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, o que vai acontecer, meu Deus, é mistério de Deus, mas, a palavra de Deus, nos revela, e o Senhor nos diz, em sua palavra, no livro de Mateus, qual estou lendo, para vocês, não tenham medo, então, os que estiverem na Judéia, como eu falei, não, fujam para os montes, vai para os montes, sim, e quem estiver sobre o telhado, não desça, para tirar coisa alguma, de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para, buscar as suas vestes, mas, tantas coisas, que aconteceriam, olha só, mas, ai das grávidas, das queimamentos, naqueles dias, e orai, para que a vossa fuga, não aconteça no inverno, nem no sábado, porque, haverá então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco, há de haver, gente, eu quero, eu vou ser sincero com vocês, você lê uma palavra dessa aqui, o que acontece com o seu coração, o que você fala, meu Deus, meu Deus, você já fica com medo, né, porque, haverá tão grande aflição, meu Deus, que momento nós estamos passando, gente, eu já ouvi no noticiário, que quase 3 mil, 3 mil óbitos, por dia, quase, meu Deus, que seja exterminado, esse maldito vírus, que venha por terra, que caia por terra, como, essa aflição, haverá tão grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco, há de haver, é o tempo, de mais sofrimento, desde quando o mundo, foi criado, será agora, nós, infelizmente, vai ser nos nossos tempos, e se aqueles dias, não fossem abreviados, nenhuma carne, se salvaria, por que, que a palavra de Deus, nos diz, que, nenhuma carne, se salvaria, se os tempos, não fossem abreviados, porque, às vezes, você está comendo, você está sofrendo, está passando por dificuldade, está passando por problemas, na sua casa, você olha seu filho, e vê que você não tem um alimento, para dar para o seu filho, que está tanto pedindo, uma comida, pai, eu quero, um pedaço de pudim, pai, eu quero comer um pão, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, e você não tem, quero um iogurte, quero um, que seja um suco, e você não tem, para dar para o seu filho, o que acontece com você, você é, ser humano, você é pecador, você é frágil, mas, o que acontece, o rico pode ficar em loquidão, à vontade, não tem problema, mas, o que acontece com você, você sofre, meu amado irmão, Deus entende o seu coração, Deus entende, Deus sabe, o que você está passando, é aflição, o momento é aflição, mas, Deus pede, para que nós sejamos fortes, não, não é para ter medo, é para enfrentar, você é um soldado, você é um lutador, você precisa ir adiante, como o apóstolo Paulo nos diz, vamos adiante, para o soberano alvo, da soberana vocação, em Cristo Jesus, mas, por causa dos, dos crentes, dos católicos, dos que professam outras religiões, esses dias, por causa dos escolhidos, serão abreviados, naqueles dias, já pensou, você fica, 10, 20, 30, 40, 50 anos, na igreja, buscando a Deus, orando, dobrando seus joelhos, e você está firme com Deus, você é um servo de Deus, você é fogo puro, como diz a palavra, que as pessoas profetam, aquele é o sapatinho de fogo, é o, é o, é o mistério, ele nem falar mais a palavra dele, não fala, é um homem de fogo mesmo, é um homem cheio do Espírito Santo, que só anda falando em línguas, aí você chega lá, e vê, que no final dos tempos, esse homem afrouxou, ele, ele, ele abandonou a sua fé, era pregador, era cantor, era, fazia tudo na igreja, a fé dele, se esfriou, ele falou, não dá mais, eu não aguento mais, eu vou desistir, para mim chega, não consigo, fica difícil, então o Senhor vai abreviar esses dias, para que você possa ser salvo, para que não aconteça isso com você, meu Deus, é uma situação difícil, como no fim dos tempos, não haverá tanta tribulação no mundo, como já houve, não houve, aqui vai ser no fim dos tempos, é pior, então você fica com medo, você é ser humano, você tem medo, eu tenho medo, todo mundo tem medo, mas a palavra de Deus nos diz, para não termos medo, confiar, vamos confiar naquele que tem, todo o poder em suas mãos, o nosso Deus, ele tem o controle de tudo, amado irmão, minha amada irmã, vamos confiar, vamos acreditar em Deus, vamos ter esperança, a palavra do livro do Mateus 24, e também do livro do Apocalipse, que se você ler, você fica com medo, são palavras de esperança, Jesus Cristo, está voltando, são palavras que, enchem o nosso coração de alegria, porque, a volta de Cristo é iminente, o que nós temos que desejar, no nosso coração, é que Jesus volte, para que o Senhor Jesus Cristo, volte e busque o seu povo, muitas coisas irão acontecer, eis então que se, alguém vos disser, o que você está procurando, eu ouvi falar, que o Cristo está aqui, o Cristo já veio, ele está aqui, eis que o Cristo, está ali, está aqui, está ali, está em outro lugar, não dê crédito para isso, é falso, é um Cristo falso, quando o Senhor Jesus Cristo, voltar, como eu disse, os profetas, desejariam ver, é glória, é tempo de glória, porque, surgirão, falsos Cristos, e falsos profetas, e farão, tão grandes sinais, grandes sinais, e prodígios, meu amado irmão, é o que eu falei, para você, falsos Cristos, falsos profetas, e farão, tão grandes sinais, e prodígios, que se possível, fora, glória a Deus, pelos possíveis, que se possível, fora, enganariam, até os escolhidos, você, escolhido de Deus, cuidado, você tem que ter a força, da palavra de Deus, na sua mão, eis que vos tenho, predito, eis que vos tenho, predito, portanto, se vos disserem, eis que, ele está no deserto, ele quem? o Cristo, eis que ele está no deserto, não saiais, para ir atrás, desse falso profeta, eis que, ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago, sai do oriente, olha essa palavra, que eu vou ler para você, viu, porque assim como o relâmpago, sai do oriente, e se mostra, até o ocidente, assim será também, a vinda, do filho do homem, que é o nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, pois onde, estiver o cadáver, ali se ajuntarão, os abutres, as águias, e logo depois, desses dias, né, de aflição, logo depois, daqueles dias, entenda, eu vou, eu vou até voltar aqui um pouquinho, que eu quero, e que você entenda, veja bem gente, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos falando de quem? de Jesus Cristo, nós estamos falando de um Deus poderoso, que tem todo o poder em suas mãos, nós estamos falando do Espírito Santo, que está conosco ainda, o que vai acontecer? para você saber, para você se fortalecer, esteja preparado, não se prepare, não, 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 você não conhece a palavra de Deus, então você se prepare, viu, se você já conhece a palavra de Deus, se você é servo do Senhor, nosso Deus, esteja preparado, esteja preparado, porque Jesus Cristo, vem, Jesus Cristo, vem, e o que eu quero falar para você, oh meu Senhor, meu Deus, todo poderoso, eu quero falar para você, que, o Senhor Jesus Cristo, muitos dirão, como diz a palavra, muitos dirão, eis que o Cristo está ali, eis que ele é o Cristo, muitos sinais, fazendo sinais falsos, essas coisas todas, vocês, não acreditem, não acreditem, é o homem da blasfêmia, é o, é o servo do mal, não acreditem, nessas pessoas, que falam que são os Cristos, cuidado com os falsos profetas, estão catando o seu dinheiro, vendendo milagres, cuidado, são falsos, entenda a palavra de Deus, você tem que ter a palavra de Deus, na sua mão, a Bíblia Sagrada, teve lugares, que já pegou fogo, gente, pegou fogo, e só sobrou a Bíblia, por quê? Qual o mistério? É a mão de Deus, muitos relatos, a gente já viu sobre isso aí, não precisa nem falar, então, o que que vai acontecer, no final dos tempos? olha, como diz, fomes, terremotos, guerras, catástrofes, sabe o que que são as catástrofes? São justamente as enchentes, que estão torreando aí, enchendo cidades, ventos fortes, derrubando, muitas coisas estão acontecendo, o sol muito mais quente, a chuva quando vem, muitas coisas, mas o que as pestes, as pragas, as pandemias, quantas de nós já aconteceram, né? Matando, eliminando muitas pessoas, até chegar o remédio, a cura, a vacina, meu Deus do céu, quantos irão a óbito ainda, né? nos nossos tempos, gente, está acontecendo isso, em nossos tempos, e nós não estamos dando crédito, a palavra do Senhor, nosso Deus, meu Deus do céu, como será vinda, desse poderoso Deus, desse maravilhoso Deus, desse Deus, o qual nós, temos que dobrar, os nossos joelhos, mediante a sua presença, que ele é o único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que enviou o seu filho, Jesus Cristo a esse mundo, e o Senhor Jesus Cristo, vai voltar novamente, para buscar o seu povo, buscar a sua igreja, a sua noiva, a noiva de Cristo, será levada aos céus, e como vai acontecer isso? Como que nós vamos saber? Por isso que eu falei para você, fortaleça-se na palavra do Senhor, fortaleça-se na palavra de Deus, para você estar forte, você estar cheio do Espírito Santo, você é revestido da couraça, e do escudo da proteção de Deus, na sua vida, nada te acontecerá, praga nenhuma chegará a tua casa, Salmo 91 nos diz também, o Salmo de oração e proteção, mas, o acontecimento que muitos queriam estar vendo, meu Deus, como acontecerá isso? Nós vemos, às vezes nós vemos o trovão, aí, depois que tudo isso acontecer, tudo, tudo isso acontecer, que eu falei para você, o Senhor Jesus Cristo está às portas para vir, buscar o seu povo, então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, meu amado irmão, entenda a palavra que eu vou ler para você agora, naqueles dias, vamos lá, então, nos nossos tempos, agora, você vai notar, você vai sentir alguma coisa, diferente, o que vai acontecer no mundo, porque assim, como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim, será também, a vinda do filho do homem, o que? Nós vemos trovão, vemos relâmpagos, mas esse, é um relâmpago, todo especial, assim como o relâmpago, que sai do oriente, e se mostra até o ocidente, ele se mostra, até o ocidente, ele vai, vai ser um algo estrondoso, quando isso acontecer, as trombetas dos céus, tocarão, os anjos tocarão as trombetas, e virão juntos, com o Senhor Jesus Cristo, o milagre vai acontecer, a vinda do Senhor, e logo depois da aflição, daqueles dias, olha o que vai acontecer, o sol escurecerá, quantas vezes, nós já vivemos, já prestigiamos o dia ficar escuro, o sol se escurecerá, e a lua, não dará sua luz, e as estrelas dos céus, cairão, e as potências dos céus, serão abaladas, é tudo, a mão de Deus, tudo, então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, todo olho verá, você verá, todo olho, todas as nações, verão e contemplarão, aquele poder, o poderoso nosso Deus, vindo nos ares, junto com seus anjos, tocando as suas trombetas, para buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que estiverem mortos, em Cristo Jesus, foram servos fiéis, obedeceram a palavra, do Senhor nosso Deus, eles ressuscitarão, eles se levantarão, dos seus túmulos, e irão subindo, para estar, com a glória de Deus, para estar com o Senhor Jesus Cristo, você fala, que isso é impossível, é impossível para você, para qualquer um, é impossível, mas para Deus, que nos criou, ele tem todo o poder, de fazer isso, e ele vai fazer, porque está escrito, na palavra, as tribos, das terras, se lamentarão, todas as tribos, da terra, se lamentarão, e verão, o Filho do homem, quem é o Filho do homem, é Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso Salvador, e verão, o Filho do homem, vindo sobre as nuvens, do céu, ele vem, das nuvens, sobre as nuvens, do céu, com poder, e com grande glória, e ele enviará, os seus anjos, com rígido clamor, o clamor de trombeta, os quais, ajuntarão, os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de outra extremidade, até a extremidade, dos céus, aprendem, pois, esta parábola da figueira, tem a parábola da figueira, também, que fala, também, você leia, quando já, os seus ramos, se tornam, os tempos, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, você sabe, até as vezes, a gente mora no interior, sabe quando vai chover, as vezes, pescuro, trovão, raio, você sabe que vai chover, você sabe disso, igualmente, quando vides todas estas coisas, sabeis que, ele está às portas, igualmente, com essas palavras, todas as palavras, que foi falada, no livro de Mateus 24, quando você, ou vê, vê tudo isso aí, você está vendo, o que está acontecendo, está acontecendo tudo isso aí, eu acho que não está faltando, mais nada, e quando acontecer, igualmente, todas essas coisas, dessas palavras, que foi falada, no livro de Mateus, quando vir todas estas coisas, sabeis que, ele está próximo, às portas, o Senhor Jesus Cristo, está próximo, às portas, em verdade, em verdade, eu vos digo, que, não passará esta geração, sem que todas estas coisas, aconteçam, que geração é esta, 1949, o Estado de Israel, tornou-se, um país, tornou-se um país, então, de lá para cá, veja bem, entenda, eu estou fazendo as contas, aqui por mim, não tem nada, aqui na minha mão, para me explicar, para você, mas um exemplo, vamos falar, um exemplo, não me condene, um exemplo, Israel tornou-se, um país poderoso, pequeninho, 9 milhões de pessoas, todo mundo já foi vacinado, quase, mas pequenininho, mas o Estado poderoso, porque a mão de Deus, está em Israel, Israel, é a menina dos olhos, do Senhor nosso Deus, 49, para o ano agora, que nós estamos vivendo, faz as contas, 1949, um ano, 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, já passou de 70 anos, gente, você entendeu, o que eu estou falando, para você, já passou de 70 anos, ou 1949, ou 1959, mas, você pega os noticiários, aí, você vai ver, quando que foi, que Israel ficou, dependente, independente, virou um país, considerado, assim também, como o Vaticano, virou um país, então, Israel, pelas minhas contas, nós já chegamos, a 70 anos, e quanto que é uma geração, que Deus fala na palavra dele, a geração do homem, é 70 anos, uma geração, é 70 anos, igualmente, quando vi de todas essas coisas, saber que Jesus está à porta, e, em verdade, vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam, é a geração, meu amado irmão, não passará esta geração, é nosso tempo, 70 anos, não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, não hão de passar, é o Senhor Jesus Cristo, nos dizendo, naquele dia, mas naquele dia, e a hora, ninguém sabe, por isso, vigiai, nem os anjos do céu, mas, unicamente, só Deus, só o Pai, ele nos diz assim, mas, unicamente, meu Pai, Deus, só Deus que sabe, quando o Senhor Jesus Cristo voltará, e como foi, nos dias de Noé, assim também será, a vinda do Filho do Homem, Noé avisava, vai chover, e o povo zombava, não queria nem saber, nós falamos, o Senhor Jesus Cristo está voltando, o povo não quer saber de Deus, vai para a balada, festas clandestinas, sem isolamento, sem máscara, sem álcool gel, não está nem aí, quer curtir a balada, gente, não é momento, não é o momento, de você ficar curtindo, não, agora não, se você quer curtir, curte depois, se der tempo, porque se o Senhor Jesus Cristo voltar, você não vai curtir nada, entendeu, e é perigoso, ainda você até ficar, por quê? Porque você não está querendo saber, da palavra de Deus, então é triste, é uma coisa triste, muitas coisas tristes acontecem, entendeu, mas Deus é o nosso protetor, é o protetor da família brasileira, é o protetor que está, neste momento, nos dando a vida, nós estamos vivos aqui, gente, para a glória de Deus, tudo o que acontece, é para a glória de Deus, esse teste, esse vírus, desse maldito Covid, está levando muitas pessoas a óbito, por isso é o momento, de nós dobrarmos os nossos joelhos, estarmos clamando, orando, chorando, e pedindo a Deus, para que passe tudo isso, que são tempos difíceis, todos os acontecimentos, mas o Senhor diz em sua palavra, não tenham medo, não tenham, por que você não precisa ter medo? Porque você precisa, estar firme com o Senhor, você precisa estar firme com Deus, você precisa buscar a Deus, todo dia, 24 horas por dia, porque Deus é Espírito, importa, que os seus adoradores, o adorem, em Espírito, e em verdade, é uma reflexão, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, é uma reflexão, que eu peço para você, não deixe o inimigo de Deus, enganar vocês, olha, e outra coisa, são tantas coisas, que acontecerão, porque você viu na palavra, mas o Senhor Jesus Cristo, nos diz que não é o fim ainda, muitas coisas vão acontecer ainda, estruturas do céu, sinais, milagres, prodígios, muitas coisas vão acontecer, entendeu, o que está acontecendo, meu Deus, eu não gosto nem de tocar nesse assunto aí, viu, não gosto nem de tocar esse assunto, esses governadores ficam fechando igreja aí, tudo bem que tem que ter o distanciamento social, tem coisas que não precisa fechar, é só falar, olha, fica dois, três metros, a igreja, você está com a igreja com mil pessoas, faz um culto, todo dia, faz um culto todo dia, com cem pessoas, faz dez cultos, na semana dá setenta pessoas, se tiver isso tudo, porque pelo menos quando eu estava na igreja, indo na igreja louvar a Deus, cantar, às vezes tinha dez pessoas, não tinha lockdown ainda, não tinha nem covid, era dez pessoas, um ficava até longe do outro, faz isso, entendeu, mas libera o povo para adorar a Deus, faz culto todo dia, pastor, todo dia faz um culto, aí você põe dez pessoas, vinte pessoas, eu já vi igreja aí gente, uma igreja, eu não vou nem falar o nome, mas você sabe, aquela que gosta de dinheiro, aquela que gosta de dinheiro, fazendo culto para uma pessoa, e vale, meu Deus do céu, só nós que estamos dormindo, não podemos dormir, é que acontece, essa igreja, pega dez pessoas, porque infelizmente gente, infelizmente, é o que Deus falou, momento da aflição, momento de turbulência, momento do fim dos tempos, o que que está na mente desses governadores, desses governantes do nosso país, no Brasil, aí fora não interessa para nós não, mas é bom se interessar, temos que orar por todo mundo, mas no Brasil, o que que acontece, meu Deus do céu, a pessoa às vezes pega um carrinho de, de cachorro quente para vender, para comprar alimento para sua casa, porque o governo não dá nada, governo dá miséria, que aqui o povo fique trancado dentro de casa, mas o que acontece, chega lá, o cara está vendendo um santuíche, um hot dog, não tem aglomeração, não tem nada, aí vem a polícia lá, os GCM deles lá, vai, pega o carrinho do cara, joga as mandioca fora, joga o carrinho, é, sabe, leva, leva as coisas da pessoa, pô, trabalhador, meu Deus do céu, o que está acontecendo no fim dos tempos, os bandidos estão sendo mais privilegiados do que as pessoas, você acha que bandido aí não recebeu auxílio emergencial? É ruim, receberam, bandido recebendo auxílio emergencial, e o pai de família que luta, que tenta, às vezes não sabe nem mexer no celular, não sabe nem fazer o cadastro, fica sem, e o governo não vê isso, não vê, não tem uma forma de você, de você reestruturar o aplicativo e pedir de novo, não tem como, eles bloqueiam tudo, então fica difícil, Estados Unidos aí tem um, quase 12 mil reais aí por mês para, é, dólares, mil e tantos dólares, sei lá, quase 12 mil reais, é, o Reino Unido 20 mil reais, eu estou falando em reais já, e, outros países aí também deu uma boa grana, pô, e o brasileiro 250 reais, agora, entendeu, enquanto os políticos não tiram do salário deles, o que é isso? é a aflição do fim dos tempos, nós estamos passando já o fim dos tempos, o momento está chegando, o Senhor Jesus Cristo está voltando, meu amado irmão, minha amada irmã, o programa já ficou um pouco grande, mas espero que você entenda, se eu fosse falar tudo, do que eu tenho que falar aqui, se eu fosse falar tudo, sobre o Mateus, o livro do Mateus 24, o livro de Mateus, se eu fosse falar, se eu fosse falar do livro do Apocalipse, não tinha como, você nem ia ouvir, porque o programa ia ficar muito grande, então, eu falei um pouco, porque Deus me inspirou a falar, tudo que eu faço é na inspiração de Deus, eu peço para Deus, me dar sabedoria, para me falar para você, falar palavras para salvar a sua vida, palavras extraídas da Bíblia, para que você creia, que a palavra que sai da minha boca, é extraída da Bíblia, é o Evangelho genuíno, é o Evangelho que você tem que tomar cuidado, para que você não seja enganado, você orar, você buscar a Deus, dobrar os seus joelhos, mas faça isso todo dia gente, nesse momento, nós precisamos estar em oração, a nação brasileira, precisava estar em oração, o Brasil precisa dobrar os joelhos, mediante a presença de Deus, e não estamos fazendo isso, não estamos, está difícil, quantos óbitos, e o povo brincando, na balada, na moto, com barulho alto, o som dos carros, o funk começou, tudo errado, tudo errado, você é contra, as pessoas se divertirem, não, de maneira alguma, é bom para a mente, é bom para a cabeça, mas agora, não é o momento gente, não é o momento, é o momento de tristeza, é o momento de desolação, é o momento de estarmos, na presença de Deus, agora é o momento, de clamarmos a Deus, pedir misericórdia, Deus, Deus, tende misericórdia, do teu povo, tende misericórdia, do nosso Brasil, tende misericórdia, do mundo, salva a nação, segundo a crônica, 714, o Senhor nos ensina, mas nós, passamos a largo, não fazemos nada, do que temos que fazer, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou aqui, para te dar um alerta, para te dar um alerta, vamos, nos dobrar, perante a presença de Deus, é o momento, de fazermos isso, nação brasileira, povo brasileiro, nós estamos pagando, 50 reais, num quilo de carne, quando dá para comer, não tem como comer mais carne, arroz, feijão, óleo, gás, gasolina, tudo caro, tudo prejudicando, o menos favorecido, o governo, ele deixa, os fazendeiros, desmatar, a floresta, as plantações, o governo autoriza, deixa, o governo está falhando, deixa desmatar, para o fazendeiro, criar gado, ele cria gado, milhões e milhões de gado, mas o brasileiro mesmo, não come um quilo de carne, porque não tem como comer um quilo de carne, você come o que? Linguiça, está comendo linguiça, que é embutido, faz mal para a saúde, o ovo, o ovo é aquele ovo branco, que não tem vitamina nenhuma, e por aí vai indo, entendeu? Você não tem dinheiro nem para comprar um pão, nós estamos passando momentos de aflições, é o momento de fome, que a palavra de Deus nos diz, é o momento de fome, tem gente que tudo bem, para a glória de Deus tem, se você tem, meu amado irmão, está sobrando, não é sobra não, mas não vai usar, comprei 20 quilos de arroz, vai sobrar 5 quilos aí, então pega esses 5 quilos, doa para uma entidade, doa para alguém que queira, que está precisando, pessoas, crianças, às vezes passando, querendo comer uma coisa, não tem, às vezes passando fome, não vai passar fome não, porque Deus é grande, Deus é todo poderoso, não vai permitir isto, mas é o momento de aflição, é o momento do fim dos tempos, o Senhor Jesus Cristo está voltando, está às portas, conforme diz a palavra, vai buscar o seu povo, sua igreja, você tem que buscar a Deus, orar, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, para você não ficar aqui, neste mundo não, viu, as pessoas que, como eu disse, as pessoas que faleceram, em Cristo Jesus, que foram servos do Senhor, foram pessoas, que buscaram a Deus, oraram, e tiveram a esperança, da ressurreição, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles, todos, ressuscitarão, e subirão com Cristo, imagina, imagina isso, que poder, é o poder de Deus, igual lá no livro de Ezequiel, os ossos secos, lembra, Ezequiel, profetiza, a favor desses ossos, para que tenham vida, ossos, gente, ele foi, ele teve uma visão, foi no vale de ossos secos, só cheio de osso, mas, aqueles ossos, começaram a reviver, é o poder de Deus, Deus tem todo o poder, porque foi Ele que nos criou, e aqueles ossos, começaram a reviver, começaram a juntar carne nos ossos, cada osso no seu devido corpo, foram juntando, imagina você chegar num lugar, e está chapado de osso, de pessoas que faleceram, cheio de osso, e ninguém sabe quem é quem, aquele negócio todo, mas, o poder de Deus desenvolveu, e cada osso foi para o seu corpo, cada, a carne foi se formando, e eles ficaram assim, como se fossem zumbis, né, ficaram normal, pessoas normal, como se fossem zumbis, não tinham espírito de vida, mas, Deus falou, profetiza, para que eles tenham vida, e, Ezequiel, mediante a presença de Deus, ele falou, Senhor, tu que tem todo o poder, para fazer isso, faça, né, Senhor, mas, ele não quis fazer, né, mas, o que aconteceu, ele, Deus, mandou o sopro de vida, o sopro do espírito, e aqueles, aqueles corpos, receberam a vida, e tornaram-se, almas viventes, então, Deus tem todo o poder, para, quando o Senhor Jesus Cristo, estiver voltando, já, ressuscitar os mortos, eles serão os primeiros, a subir, depois, nós, o que estivermos vivos, subiremos com ele, para a glória, estaremos juntos, com o Senhor, nosso Deus, o Senhor, Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, todo poderoso, será, um evento, tremendo, tremendo, meu amado irmão, que jamais, se ouve, em todo o mundo, desde a criação do mundo, um evento, que, jamais, você imaginaria, como seria, mas, as pessoas, que tem o coração, voltados para Deus, que obedecem ao Senhor, que leem a palavra de Deus, sabe de tudo, nós, entendemos, e sabemos, como o Senhor Jesus Cristo, voltará, para buscar o seu povo, e buscar a sua igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, foi um programa grande, espero que, tenha ajudado você, você inteiro, no que você precisa, medir todas as palavras, o que você precisa, buscar a Deus, servir ao Senhor, nosso Deus, como o Senhor e Salvador, da sua vida, aceitando, é o fim dos tempos, não temos para onde correr mais, é só Deus, cuidado, para não, ser enganado, por falsos profetas, que virão agora, não esfrie o seu coração, estejam quentes, na presença de Deus, não deixe sua fé esfriar, peça a Deus, sabedoria, peça a Deus, para que Deus te ajude, para que você, proclame, sempre, sempre o nome do Senhor, esteja sempre falando, do Senhor Jesus Cristo, do poder de Deus, de que Ele voltará, para buscar a sua igreja, Ele está voltando, ore ao Brasil, precisa se libertar, desse maldito vírus, vamos orar, meu amado irmão, precisamos entregar, tudo nas mãos de Deus, oremos, vamos buscar a Deus, é o momento disso, não é o momento, de balada, de festa, de estarmos distantes, de Deus, fazer distanciamento, social de Deus, não, mas é o momento, de nos achegarmos a Deus, Deus é Espírito, você andando na rua, você, oh meu Deus, me ajuda Senhor, me defenda, da bala perdida, dos acidentes, de tudo, de todo o mal, que possa acontecer comigo, livra-me meu Deus, protege minha vida, desse vírus maldito, oh Deus, entrega minha vida, em tuas mãos, entregue meu amado irmão, a sua vida, nas mãos do Senhor, para que Deus possa, cuidar de você, te dando sabedoria, te dando fortaleza, você será forte, você não vai, abandonar a fé, não vai abandonar o Evangelho, você não vai ser enganado, mediante o final dos tempos, falsos profetas, serão exterminados, na presença de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou seu grande amigo, eu sou somente mesmo, seu irmão em Cristo Jesus, que está preocupado com você, eu sou seu irmão, viu, às vezes, eu peço para você mandar, meu Deus do céu, eu vou até parar o vídeo aqui, vocês não vão me perceber, às vezes, eu recebo mensagem, no meu Facebook, porque eu uso mais um pouco, o Facebook, os amigos, pastor, pastor, não sou pastor não, graças a Deus, Deus não me concedeu isso não, porque não brota no meu coração, também ser pastor, mas sim, cantor, para louvar a Deus, isso eu já sou, falar da palavra de Deus, para você, isso eu já faço, então para mim está ótimo, mas eu sou só irmão mesmo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlis, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus proteja a sua vida, lhe abençoe, te dê fortaleza, você, leia a Bíblia, se fortaleça, não dê moleza para o inimigo, o mundo jaz no maligno, mas você, é filho de Deus, você tem, o poder que Deus, deu em sua mão, para se fortalecer, para estarmos, diante da presença de Deus, aflições vão ter, mas Deus, Deus está contigo, você vai vencer, você é um vencedor, assim como todos os filhos de Deus, como todas as nações, que dobram seus joelhos, mediante a presença do verdadeiro Deus, você precisa dobrar os joelhos, mediante a presença, do verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Daniel, Davi, e tantos outros profetas, Isaías, Jeremias, também de Josué, Josué, o que vem depois de Moisés, depois, também veio, a palavra de Deus, através do rei Salomão, do Davi, e tantos outros, até chegar, no livro, de Malaquias, 400 anos, o Senhor parou de falar, porque o Senhor já estava, o seu objetivo todo na mão, Ele queria enviar o seu filho, o Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele fez tudo isso por nós, João 3,16, Deus amou o mundo, nós, somos o mundo, não, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, disse assim, o Senhor Jesus Cristo, não os tires do mundo, deixa eles no mundo, mas protegei, eles de todo o mal, por todas as gerações, quem estava com Jesus, naqueles tempos, e por todos nós agora, o Senhor disse, que os livre de todo o mal, e é o momento, de nós estarmos passando, momentos de turbulência, momentos tristes, o mal reina, mas não vai reinar não, porque o Senhor Jesus Cristo, tem todo o poder em sua mão, para exterminar essa peste, desse maldito vírus, que seja exterminado, e que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus fortaleça o Brasil, para que compre essas vacinas, para que essas vacinas, venham, e seja vacinado o povo, que comece a vacinar, o povo que trabalha também, viu, precisa vacinar o povo que trabalha, senão você vai quebrar o Brasil, e vai ficar difícil, governantes, tenham em suas mentes, suas ideias, em suas cabeças, a responsabilidade, de vacinar, as pessoas que trabalham, para que o Brasil, volte ao normal, as pessoas de idade, esperam um pouquinho, eles não saem de casa, não precisa, e você também não vá, lá visitar os seus parentes de idade, deixa vacinar primeiro, todo mundo, aí você vai, mas tem que mudar, tem que ser revertido, mas o que os governos querem, os governantes querem, quebrar o Brasil mesmo, no seu motivo, é o motivo já, do mundo jaz no maligno, a verdade é essa, a verdade é essa, as pessoas estão, não se preocupando com nada, querem quebrar mesmo, então, os nossos governantes, tem um bom senso, essa misericórdia, do povo, o povo está sofrendo, o povo vai ficar dentro de casa, sem comer, vai morrer, não tem como, mas meu amado irmão, que Deus nos dê sabedoria, nos dê força, vitalidade, para que nós possamos, estar cheios da graça de Deus, e cheios do Espírito Santo, para suportarmos, todas essas situações, que Deus esteja, sempre conosco, nos protegendo, conforme nos diz, até o Salmo 91, Salmo de oração, que nos prepara, para que, e também que nos defende, de todo o mal, ele nos protege, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, peste, pandemia, Covid, nada chegará até a tua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, seu seu grande amigo, seu irmão em Cristo, Jesus, que já se despede, já estamos chegando ao fim, do nosso programa grande, hoje foi um programa grande, e trazendo a paz, de Jesus Cristo, até o seu coração, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, tá? Tem mais dois vídeos aí, para você assistir, inscreva-se, assista a esses vídeos, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, no joinha, ajuda a gente aí, que o Youtube também ajuda, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo programa, tchau, tchau, palavras de esperança, Jesus Cristo, está voltando, a apresentação, do seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, paz do Senhor para todos, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor Vida de amor